Música Bora fazer uma trollagem com a Thaís, galera Ô, cambada Ô, café, tá pronto? Tá, acabei de fazer Vamos trollar a Thaís, mano, chega aí Trollar a Thaís Ela tá vindo aí Acho que ela vai vir beber café, vocês fez café? Acabei de fazer Tá bom Seguinte, ó Vamos fingir que nós está conversando aqui Eu vou estar de costas, eu vou falar que eu tenho uma amante Tá como se eu estivesse contando pra vocês que eu tenho uma amante Quê? É, eu vou começar a falar isso aí Agora que ela descer, vocês fazem uma cara Tiago, 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 entendeu? Pra pegar a reação dela Tiago vai dar cagada isso aí, velho Vai dar cagada, ela vai ficar de toalha Vai dar cagada, vai sobrar pra nós Se ela vir pra me bater, vocês aí tem que me ajudar, hein, mano Não, você para Ó, esse aí quem deu a ideia foi o pessoal que mandou lá no Instagram Tiago, ela é braba, você sabe que vai, não vai ficar barato isso aí Não tem nada mais gostar Você, cara, ó Não vai falar nada, hein Deixa ela as capadas de vassoura ali Você tem certeza, velho? Eu vou precisar da ajuda de vocês Ah, é muito bom Se ela for passar no celular, ela vai deixar se apanhar um pouco, aí parece que você pára Vamos esconder a câmera Vamos estar sentados de voz como se eu não tivesse visto ela e vocês ali Tá Aí na hora que ela aparecer, nós mudamos assim Tá, fechou Entendeu? Vamos dar uma disfarçada novo Como se estivesse te avisando, né? Fazer uma cara assustada assim, beleza? Tá, fechou Galera, já desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não põe inscrito Bora trollar a Thaís, que ela tá merecendo aí Vocês pediram pra trollar ela, então bora Não, então, cara, é o seguinte Aí, como eu falei pra vocês Ela queria que eu largasse da Thaís, mano, pra ficar com ela Mas você conheceu ela onde? No Tinder? Como foi? Não, né, na verdade, ela entrou em contato comigo ali no Instagram Ela é bonita? Ela é loira? Como que ela é? Ela é bonita, bonita, ela não sabe? Mas já tem tempo, você tá falando isso agora pra nós? Não, então, ela falou que queria ter um filho comigo Mas por que vocês não vão falar pra nós isso agora? Não, eu tô contando isso aí pra vocês, é meu amigo O que? Não, não O que foi? O que tinha seu Instagram? O que tinha seu Instagram? O Cauê se já tava achando no meu Instagram O Tiago bateu 300 mil no Instagram O que é o seu Instagram? O que é? O Tiago, fala, eu escutei 300 mil 300 mil, é, 300 mil Ah, o que que você escutou? Calma, Thaís Fala, o que foi? Anda logo Aí, o que tá falando pro seu lado aí? Aí, eu bati 300 mil Não, eu escutei Eu ia fazer uma festa e colocar uma foto com o meu filho Ela te chamou o negócio do Instagram Quem te chamou? Não sei, eu quero saber também Era uma publicidade, uma parceria O que que é? É, mas eu nunca escutei pra falar nem Ah, você tá mentindo também Mentindo o que? Ah, ela tá escutando coisa não Ah, então eu sou louca Tiago, eu conheço você quando você tá mentindo, véi Você é cínico Conheço o que? Para, ô Ele tá apanhando aí Você não vai falar? Você não vai falar? Eu não fiz nada Você não vai falar? Falar o que? Não, vai falar o que? Falar o que? Falar o que você tava falando O que que eu tava falando? Não vai dar um de louco, não Eu não sou louca Então eu vou falar, então eu vou falar Eu tava falando pros caras aqui Que eu tava pensando Fazer uma festa surpresa pra você Porque eu vou te trazer Ah, o que que eu tenho a ver Com seus 300 mil? Ah, eu não sei Eu falei que Fala! O que que eu falei pra ele? Pra você ficar feliz Pra você ficar feliz Segura aqui agora Ô, carairo Eu tô chorando Deu Tá chorando Tá chorando Ela me... Ela me bateu Fodeu Fodeu Agora fodeu Agora fodeu Vocês têm que me ajudar Agora fodeu Ela está quebrando tudo aí em cima, ela está quebrando tudo. Amor. Ela não escutou nada. Ela escutou. Ela escutou. Na hora que eu vivi, ela já estava atrás do Thiago. Ela não viu, não deu tempo de avisar. Ela bateu um pouco para ele não apanhar mais, né? Ah, mas ela bateu um pouco. Eu acho que aqui não estava linda. Caís. 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 Não, sabe o que que é? Vem aqui. Vem aqui. Tá brava. Vem aqui. Porra. Cauê, cata o seu chinelo. Vambora. Ué, o Cauê também é meu filho. Vambora, Cauê, vai. Vamos conversar aqui. Eu vou te explicar o que aconteceu. Thiago, você estava com graça. Eu escutei tudo o que você estava falando. Vou te explicar. Você acha que eu sou louca? Sai daqui. Eu vou te explicar. Sai. Calma. Eu vou te explicar. Deixa ficar. Explica de longe. Sai daqui. Não, mas por quê? Ué. Olha aqui. Eu quero fazer uma festa mesmo. Que eu era de ser idiota. Thiago. Mano, ela já escutou. Melhor agora você assumir, velho. É, porra. Vai. Assume. Eu vou assumir. Explica pra ela. Não, fala que você vai cuidar do Cauê. Mas eu vou cuidar do Cauê. Se ela quiser pegar o Cauê de vez em quando, ela pega. Ah, Thiago. Aí, oi. Agora aí você tem que convencer ela. Para, Thiago. Eu não estou com graça. Eu não estou com graça. Vai se fuder. Vai tomar no rabo. Me solta. Não estou brincando. Ó, escuta. É trollagem, mãe. O que você tá, filho? É trollagem, mãe. É trollagem. Quem garante? É trollagem, mãe. Quem me garante que é trollagem? É trollagem, mãe. Não, ele falando lá, tá vendo? É trollagem. Fala pra ela que é trollagem. É mentira. É mentira. É trollagem. Não, escuta. Eu não quero escutar não. Eu estou trollando você. Eu escutei você falando de mulher de Instagram. É, mãe. Vai lá, mãe. Vai lá. Ela escutou. Ah, trollagem. Agora ela se confia. Tá bom. Ela me bateu, mano. Agora ela vai achar que é verdade. Eu vou lá no Marinha da Penha também. Mas nós estávamos falando baixando. Oxente, ela vai para o lado aí. Eita, pega. Vai. Ó. Não, vem aqui. Deixa eu falar com você. Não quero falar com você. Olha aqui. É trollagem. Olha, está vermelha. Parece um pimentão. Isso é raiva, viu? Isso é raiva. Tem veneno. Olha aqui. É trollagem. Escuta. Não quero falar com você. É trollagem que nós estamos dizendo vocês. Tá bom? Ah, está trolando de mim. Ela vai catar seu celular agora. Ela vai vasculhar tudo seu celular. Falando com mulher do Instagram? Eu não falei com mulher do Instagram, não. Cadê? É trollagem. É trollagem. Ô, Cauê. Vem falar que é trollagem, Cauê. Você acha que eu ia falar da mulher perto do Cauê? Ah, então longe você fala. Só vai te enrolando você. E a cada vez mais. Sai daí, sai daí. Oxe. Fala para a mãe que é trollagem. É trollagem, mãe. Quem garante que é? Eu. Aí, viu? É, é, é. É trollagem. Ficou brabo, né, mãe? Ela me bateu aqui. Tá bom. Fuxou meu cabelo, mãe. É bom, gente que eu não preciso aprender também. É eu? É eu? É. Fica falando isso aí. Não tem limite para trollagem? Fala baixo. Não, mas o pessoal pediu, né, mãe? Pediu. Mas agora você tá ferrado. Ela vai fuçar seu celular todinho, hein? Pai, ela vai fuçar. Ela vai ferrar comigo. Ela vai fuçar. Eu vou mentir, mano. Ela não vai acreditar mais na gente. A gente ia passar com um mentiroso também. Ah, mas você é mentiroso, velho. Eu sou mentiroso, velho. Eu sou mentiroso, velho. Não, o Henrique é mentiroso. Eu aprendi mentiroso. O Henrique é. Olha, e o irmão traindo a irmã também. Calma de pé, velho. E tá o filho, velho. O filho ali também. Ele não quis ir amar lá o pai. Até a eletrona trolagem. Ela ficou pra bona, galera. Calma, velho. Meu anjo. Tiago, não tem graça. Não tem graça. Você não é a rainha da trollagem? Porque você é a bambambã da trollagem, que você sabe fazer trollagem. Aceita que dói mais. Trolei, filho. Você é meu bebê. Tem graça. Olha aqui. Olha aqui. Não, olha aqui. Olha aqui. Só pro pessoal ver a sua cara de tacho. Você não foi trollada. Ei, comezinho. Ela foi trollada. Ficou com ciúme, bebê? Pega na mão aqui e assume, velho. Não, mas foi boa, não foi? Você caiu, sim. Caiu, velho. Galera, deu certo a trollagem. Ela ficou pistola, mano. Ela me bateu. Ela quase rancou a minha cabeça fora ali. Essa mulher é perigosa, viu? Eu tenho medo, viu? Ela é perigosa. Ei, minha mulher é perigosa. Tem que tomar peça lá. Você vai dormir perto dela. Não, nem vou dormir perto dela, não. Você é louco. Foi só uma brincadeira. Você quase perto do pescoço. Você tá doido. Se for verdade, Mofi. Você tá falado. Se for verdade. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito pra estar trolando. A rainha da trollagem. Ficou... É. Você sai de traíza também. Você sai de traíza. Ela não é a rainha da trollagem? É. Ficou com a cara de tacho aí, ó. Eu ajudei ele? Eu ajudei. Foi traição duas vezes. Do marido e do irmão. Não, entendeu? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de fortalecer no like. Se inscreve no canal. Vai mandando mais ideias de trollagem pra trollar a rainha das trollagens. E é nóis. Falou! Fui!